Nesta terceira dezena, pedi a Nosso Senhor por intercessão da Virgem Maria, que caia por terra todas as muralhas das nossas vidas, das dívidas, as muralhas das dívidas que nós vamos acumulando, que nós vamos contraindo nas nossas vidas, como que uma bola de neve que vai se avolumando, se avolumando e chega a um ponto que, só Deus, que a gente se pergunta Senhor e agora? O que vai nos acontecer? Pedindo sobretudo a graça da fé, para que nós tenhamos confiança e esperança de que, como estamos rezando já todo este tempo, é o Senhor quem age, é o Senhor quem faz. Se você está passando por essas dificuldades das dívidas, dos boletos, de muitas contas para pagar, e a cada tempo vai se avolumando, a cada tempo vai crescendo, as contas, os boletos, o cartão vencido, as receitas de remédios para comprar, pedindo agora ao Senhor que intervenha. Como nosso Senhor fez com São Pedro, para pagar o tributo, o Senhor quer ver também a nossa ação. No estalar de dedos, o Senhor podia ter feito aparecer a moeda, mas Ele disse, vai no mar, pega o peixe, abre a boca e tira a moeda e paga o tributo por mim e por ti. Então pedindo ao Senhor também a graça da fé, mas também a graça da nossa ação, como filhos de Deus, como guerreiros do Senhor, como filhos que confiam no seu Pai do céu, mas que também agem, também não ficam inertes, não ficam paralisados. Pedindo ao Senhor a graça desta confiança e desta esperança, que as suas dívidas serão pagas, que as suas dívidas serão aniquiladas, que os seus boletos serão pagos. Você que tem funcionários sob sua responsabilidade, serão pagos em nome do Senhor, todas as suas contas, o seu cartão será pago. Pedindo ao Senhor a graça da fé e da confiança, porque nós cremos, como diz São Paulo, sabemos em quem colocamos a nossa fé e a nossa confiança. Pedindo também a intercessão de nosso Pai São José, o Divino Provedor da Sagrada Família, pedindo que nosso Pai São José também abençoe, proteja todos os endividados, todos aqueles que neste momento, e ainda estamos atravessando este tempo difícil de pandemia, em que se avolumam as dificuldades, as contas. Pedindo que nosso Pai São José também abençoe a todos os endividados, os pais de família, que se preocupam com as suas famílias, com a necessidade das suas casas, com a providência das suas casas. Em nome do Senhor, que todos os endividados, que todos aqueles que estão neste momento, atravessando esta prova, de muitas dívidas, de muitas contas, vejam e sintam a graça de Deus, mediante a realidade da fé. Em nome do Senhor, o Senhor me dá uma inspiração neste momento, uma palavra, e o Senhor convida os homens, de terem algum sinal de São José junto com você. Se for possível ter uma imagem de São José na sua casa, ou no seu quarto, faça isso. Ou uma medalha de São José, faça isso. Mas o Senhor está convidando de você ter algum sinal de São José. As mulheres, claro, também, mas de maneira especial, o Senhor está dando esta palavra para os homens. Para abençoar essa sua missão de ser cabeça. Cabeça não significa o maior, significa o servo. Aquele que puxa o vagão do trem, aquele que coloca para frente as coisas, como São José na Sagrada Família. Para você exercer a sua missão, você precisa da ajuda desse Pai espiritual. Por isso, o Senhor está te convidando. A você, talvez já possa até baixar no seu celular, uma imagem de São José. Mas, o Senhor te convida a algo mais. Algum sinal exterior. Existe uma devoção muito bela, que nós do Instituto, temos o costume. Por exemplo, é o cordão de São José. As sete dores e sete alegrias de São José. Todos nós, irmãos e irmãs, usamos. É um exemplo. Mas existem muitos sinais de devoção a São José. Deus está te convidando, homem de Deus. Toma posse. Será uma arma tremenda contra o espírito de miséria, de desemprego e contra muitos males que rondam os homens de Deus.